e salve rapaziada vim trazer uma dica aí para quem tá começando aqui no jogo e é na verdade para quem já conhece um pouco aí do jogo para você encontrar a localização do snitch o dedo duro né para você encontrar a loja da case do dany weaver tô aqui no na entrada aqui da zona cega bem aqui ó do lado do ash potomark park do aqui do da fortaleza né fortaleza que bacia das marés tem uma portinha bem aqui da zona cega sul pdc golfe bem aqui ó saindo daqui você segue reto não sei se ele vai estar lá não e vamos ver se ele vai estar ali ó ele já tá aqui ó ele essa localização aqui ó é a que ele mais aparece se caso ele não tivesse aparecido aqui tem outros lugares também que é mais fácil eu acho depois eu trago em outro vídeo quando aparecer novas coisas ali na loja e talvez eu trago em um próximo vídeo um outro esquema também que dá para fazer que às vezes funciona às vezes não funciona mas aqui eu acho que mais de 90% de chance desse cara aparecer aqui e ele geralmente tá aqui a maioria das vezes né aqui no mapa em vários locais que ele aparece mas aqui é um ponto ó essa parte aqui ó esse ponto aqui é o que ele mais aparece tem uma parte aqui ó do lado desse tarefa confidencial que ele aparece mas aí é um esquema que você faz do tipo faz uma atividade qualquer no mundo aberto aqui vem na casa branca dá um logout no jogo e volta aqui de novo volta pro lobby e entra no jogo de novo aí você vem no local mais próximo que você sabe que ele vai spawnar no caso aqui ó casa branca tem um aqui que ele espota aqui também tem um outro e aqui ó memorial limpo tem uma região aqui que também ele aparece bem nessa parte perto aqui tem o outro que é aqui naquela estação espacial acho que é estação espacial isso aqui ó sede da administração espacial acho que só tem esse né isso aqui mesmo aqui nessa região ele também aparece mas depois eu trago em outro vídeo demorou então é isso aí tem mais e até o próximo vídeo aí e aí e aí e aí